A Estro do Momento é meu ONGD do Youtube Já não sabe, chefe? É nóis que sabe trabalhar, ô filha da puta Digombel, digom, digom, digombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Digombel, digom, digom, digombel Tá só nada comigo, viu que o TT é do véu 50% açúcar, 50% mel Digombel, digom, 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 me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Diga o meu, diga o meu, diga o meu, diga o meu Tô solado aqui comigo, viu que o T.P. é do céu Cinco e tabo, tô suco a cinco e tabo Diga o meu, meu F.E.T. é de roca e é da caixa do céu Rastro do momento é meu mano G.G. do Youtube Cê não sabe, J.P.? É nóis que sabe trabalhar, ô filha da puta Diga o meu, diga o meu, diga o meu Me apresenta, sou T.P. Eu sou o seu Papai Noel Seu presente é virou caí e é da caixa do céu Cinco e tabo, tô suco a cinquenta por cento mel Diga o meu, diga o meu, diga o meu Tô solado aqui comigo, viu que o T.P. é do céu Diga o meu, diga o meu, diga o meu Seu presente é virou caí e é da caixa do céu Diga o meu, diga o meu, diga o meu Me apresenta, sou T.P. Eu sou o seu Papai Noel Seu presente é virou caí e é da caixa do céu Cinco e tabo, cento açúcar, cinquenta por cento mel Diga o meu, diga o meu, diga o meu Tô solado aqui comigo, viu que o T.P. é do céu Cinco e tabo, cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é virou caí e é da caixa do céu Diga o meu, diga o meu, diga o meu, diga o meu Diga o meu, diga o meu, diga o meu, diga o meu